O que eu fiz, o que eu fiz, como pude ser tão cego? Tudo está tão perdido, estraguei tudo, estraguei tudo, tudo deu tão errado. O que eu fiz, o que eu fiz, quero ser enterrado para nunca ser achado. Virar pobre com a inscrição, aqui jaz o pobre Jack. Mas nunca quis fazer tanta maldade, nunca. E ninguém no mundo pôde compreender e nem podiam. Eu queria fazer algo grande, foi o que eu tentei fazer. O que isso tinha que acontecer? Ora, que cidade eu fiz o que pude. Foi grande o que senti, me fez tão bem. E voando ao léu, quase toquei o céu. E sei que vou ser lembrado por alguém, vou sim. Já nem lembrava mais, como era me sentir, o velho esqueleto que agora está aqui. Eu, Jack! O rei abóbora! Mas é isso aí? Eu sou o rei abóbora! E nem posso esperar o novo Halloween, vou fazê-lo gritar e assustá-lo enfim. E por Deus eu vou mostrar minha força e meu poder! Oh-oh! Espero ainda ter tempo disso tudo resolver. Tá pouco o meu! Eu sou o rei abóbora! Eu sou o rei abóbora!